Oi minha turminha linda, olha aí, chegou sexta-feira, vamos para mais uma aula de cidadania, finalzinho de unidade de cidadania também, então te ajudar aqui, feliz porque a unidade acabou e um pouquinho só triste porque ela ainda acabou virtual, ainda não pode ser presencial, mas quem sabe, em breve, faremos presencial, não é verdade? Olha só, na nossa aula de cidadania de hoje, nós vamos falar sobre valores, tá? Valores. Então, Tia Gil separou três valores para a gente conversar sobre cada um deles. O primeiro valor que Tia Gil separou foi, deixa eu colocar aqui mais para baixo, nós vamos falar sobre valores, certo? Então, o primeiro valor que Tia Gil separou foi amor, tá? O segundo valor que Tia Gil separou foi amizade. E o terceiro valor que Tia Gil separou foi respeito, tá? Então, nós vamos falar sobre cada um deles, amor, amizade e respeito. Vamos começar falando sobre o amor. O que é, na verdade, o amor, gente? Será que o amor só é quando um rapaz e uma moça se conhecem, se apaixonam, aí eles namoram, aí eles ficam noivos e aí eles se casam? Não. O amor, ele existe de várias maneiras. Existe o amor de pai para filho, existe o amor de mãe para filho, existe o amor de filho para pai e filho para mãe, Existe o amor entre irmãos, existe o amor entre amigos, existe o amor entre primos, entre a família, entre o vovô, a vovó, os tios. Enfim, o amor, ele é um sentimento muito abrangente, ele é um sentimento global, ele é um sentimento mundial, certo? Onde você for, se você estiver no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, onde você estiver do outro lado do mundo, você sempre vai encontrar o amor. Desde que você encontre pessoas que sintam, tenham a grandeza de ter esse sentimento com elas. Porque assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, infelizmente, as pessoas estão esquecendo um pouco do amor, né? Assim, a violência está muito grande, a maldade está muito grande, então as pessoas estão esquecendo de amar mais. E o amor, ele é um sentimento que ele é capaz até de curar pessoas, de curar feridas, de curar até doenças. Às vezes, uma pessoa está com depressão, certo? E a depressão dela, ela cai naquela tristeza profunda. Então, se você cerca ela de amor, tá? Cerca ela daquele sentimento tão grande, envolve ela com aquele amor tão grande que você sinta, e faz com que ela sinta que você sente realmente aquele amor, aquele amor é capaz até de curar aquela depressão. de tirar aquela pessoa daquele fundo do poço em que ela foi parar. Então, o amor, ele realmente é um sentimento mundial. Ele é um sentimento universal, tá? É um dos sentimentos mais belos e mais profundos que existem. As pessoas, às vezes, dizem assim, ah, não existe um amor maior do que o amor de uma mãe por um filho. Eu concordo, porque existem, é como eu disse a vocês, que existem várias maneiras de amar. Mas o amor de uma mãe para um filho é um amor totalmente diferente de todos os outros que se possam sentir. O amor de uma mãe para um filho é mais completo, é mais fechado, é mais protetor, é mais envolvente, é mais dedicado, é mais... Enfim, é um amor completo, que é um amor de vida mesmo, de você ser capaz de fazer qualquer coisa por aquela pessoa. Então, o amor de mãe, eu concordo quando as pessoas dizem que o amor de mãe é o maior amor que existe no mundo, é o amor de mãe, tá? Então, agora, a gente vai falar um pouco sobre a amizade. O que é a amizade? Existe uma coisa diferente, chamada coleguismo e a amizade. O coleguismo é quando eu conheço as pessoas, por exemplo, Eu saio da minha casa e vou para a parada do ônibus, pegar o ônibus para ir para a escola trabalhar. Então, eu chego na parada do ônibus e tem várias pessoas lá esperando o ônibus, né? O mesmo ônibus que eu vou pegar. Então, eu chego lá e digo, bom dia! Aí, as pessoas dizem, bom dia! Aquelas pessoas, elas não são minhas amigas. Por quê? Porque eu não as conheço profundamente, mas eu posso dizer que elas são minhas colegas, porque elas pegam o ônibus comigo todos os dias, né? A maioria delas, quando eu chego na parada do ônibus, tá lá. Às vezes, eu chego atrasada e digo, eita, perdi o meu ônibus, como eu sei? Porque aquela pessoa que pegou o ônibus comigo todo dia não tá mais lá. Então, se aquela pessoa não tá mais lá, é porque o ônibus que eu ia pegar já passou. E aquela pessoa que pegou o ônibus comigo todos os dias, pegou. Quando eu digo que a pessoa é minha amiga, é porque eu conheço aquela pessoa profundamente. É porque eu me identifico com aquela pessoa. E é porque existe um sentimento de dar e receber, né? Porque é uma estrada de ida e volta. Não é somente eu dar, é eu dar e eu também receber daquela pessoa. Então, se eu dou e se eu recebo, eu me identifico com aquela pessoa. Então, eu posso dizer que aquela pessoa é minha amiga. Ah, eu tenho uma amiga que mora em tal lugar. Ah, eu tenho uma amiga que mora na rua da minha casa. Por quê? Porque eu me identifico mais com ela. Quando eu converso com ela, é como se eu estivesse conversando comigo mesma. Porque eu confio nela a ponto de desabafar até um problema que eu tô passando. Uma coisa que eu tô sentindo naquele momento. Então, eu tenho assim a confiança, eu tenho assim a intimidade com aquela pessoa de conversar naquele momento que eu estou passando. De me abrir com ela, como se diz na linguagem mais popular, né? Então, eu posso dizer que aquela pessoa realmente é minha amiga. Porque ela é leal a mim, ela é fiel a mim. Aquilo que eu conto pra ela, ela realmente guarda segredo. E até ela tenta me ajudar. Porque não é só guardar o segredo. É você tentar ajudar. O amigo é aquele que olha pra você e percebe que você tá com algum problema. E que se sensibiliza com aquilo que é te ajudar. E chega pra você e diz assim, olha, eu percebi que você tá assim, que você tá assado. Eu posso te ajudar de alguma maneira. Mas não é só naquele momento. É que aquela ajuda seja perpetuada. Que aquela ajuda, na verdade, ela sempre exista. Porque cada vez mais, você vai ser amiga daquela pessoa. Né? Então, amizade é isso aí. Amizade é o dar e receber. Amizade é eu saber que se eu olho pra aquela pessoa e vejo que ela tá sofrendo. Eu sei que se fosse eu, eu estaria sofrendo também. Então, de alguma maneira, eu me sensibilizo em tentar ajudar aquela pessoa naquele momento tão difícil da vida dela. Tá? Não é simplesmente eu fechar os olhos e fazer de conta. Ah, não é comigo, tô nem aí. Isso não é amizade. Isso aí talvez seja até um... Nem sei. Talvez um coleguismo, né? Vamos dizer assim. Mas amizade é amizade de verdade. É aquela que você se... Você sente que é alguém importante na vida daquela pessoa. E que aquela pessoa também passou a ser importante na sua vida. Então, vocês são amigos. Vocês se identificam. Vocês se dão bem na verdade. Tá? E o nosso último valor é o respeito. O que é o respeito? O respeito é eu saber que eu tenho o meu limite para agir com o meu colega. Eu tenho o meu limite para agir com as pessoas. Não precisa que elas sejam minhas amigas íntimas. Mas pelo simples fato de elas serem seres humanos, eu tenho que saber que eu tenho o meu limite em agir com elas. Não é porque eu não conheço. Não é porque ela não é minha amiga. Não é porque eu nunca vi que eu me dou o direito de tratar mal. Que eu me dou o direito de magoar. Que eu me dou o direito de bater. Que eu me dou o direito de explorar. Não. Esse direito não é dado a mim. Isso aí não é direito. Isso aí é falta de respeito. Tá? Respeito é quando eu sei que eu estou numa determinada situação. Né? Fazendo aquela pessoa passar por uma determinada situação. E não estou nem aí. Estou magoando e não estou nem aí. Estou humilhando e não estou nem aí. Estou desprezando e não estou nem aí. Estou fazendo de conta que aquela pessoa não existe. Não estou nem aí. E se fosse ao contrário? Se a gente invertesse os papéis. Eu estou agora no lugar daquela pessoa. E aquela pessoa está no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo no momento. Será que ia ser legal? Então isso aí é falta de respeito. Tá? É falta de respeito. Várias atitudes. Eu vou num ônibus. Tem aqueles lugares que são preferenciais. Pessoas idosas. Pessoas gestantes. Pessoas com crianças de cola. E eu estou lá sentada no lugar daquelas pessoas. E aquelas pessoas estão de pé. Então eu estou faltando com o direito. Com respeito. Ao direito que é delas e não meu. Eu falto com respeito quando eu respondo o meu papai e a minha mamãe. Quando eu faço malcriação. Quando o meu papai e a minha mamãe me diz algo ou reclama comigo e eu xingo eles. Eu estou faltando com respeito. O meu papai e a minha mamãe são as pessoas que só querem o meu bem. Só querem me orientar. Só querem me dar amor. Só querem me dar carinho. E até quando brigam comigo. São as rígidas comigo. Mas é para o meu bem. Para que mais tarde eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Tá? Então o respeito é isso aí. É eu saber que o meu colega não pode passar por aquilo que eu não quero passar. É eu saber que eu não posso simplesmente destratar as pessoas. É eu saber que eu não posso simplesmente desprezar as pessoas. Ou eu me aproveitar de uma situação. Eu me aproximo de alguém porque eu quero conseguir algo através daquela aproximação. Mas depois que eu consigo aquele algo que eu queria, eu vou e me afasto. Então isso aí também é uma falta de respeito com o meu semelhante. Certo? É uma coisa que eu não queria viver. E estou fazendo com que o outro viva. Tá? Então com essa informação eu vou finalizar a nossa aula de cidadania. Vou finalizar a nossa unidade, terceira unidade. Desejando a vocês um ótimo final de semana. Com muita paz. Muita luz. Muita saúde. Tudo de bom. Tá? Aconchego. Beijo, abraço, carinho. Muita coisa boa. Tá? Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.